Os vereadores repercutiram a falta de água em caçador na sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal. Valmor de Paulo, inclusive, fez um requerimento convocando o chefe da agência de caçador da Casam, Rodrigo Crepaldi, a comparecer na Câmara para prestar esclarecimentos. Tecnicamente nós não temos os dados sobre captação de água, sobre o tratamento e sobre o fornecimento. E infelizmente, todos os dias tem reclamações de falta de água pela comunidade. E nós, enquanto vereadores, nós temos que fazer essa discussão, abrir o debate com a comunidade, porque eu quero deixar claro o seguinte, que nós não temos nada contra os servidores da Casam, muito pelo contrário, eles se empenham, trabalham, é madrugada, é frio, é neve, é geada, a gente vê eles na rua trabalhando. Mas se a estrutura que a Casam tem, dispõe em caçador hoje, não é suficiente, nós temos que saber qual é essa estrutura e, posterior a isso, nós cobrarmos do presidente estadual da Casam, cobrar das pessoas que têm condições de fazer os investimentos que o caçador precisa. Já Alen Carmendes, salientou que a situação está insustentável. E a gente entrou em contato diversas vezes com a gerência local da Casam, e que nos foi passado que existia um vazamento e que isso não permitia que o reservatório enchesse, e por isso acabava causando esse tipo de problema. Já fomos informados hoje que o vazamento foi encontrado e que ainda não está resolvido, porque ainda não deu tempo de encher o reservatório. Esperamos que isso seja real mesmo, mas é uma situação onde é gritante a falta de investimentos nessa área de abastecimento de água em nosso município. Para o vereador Wilson Minotto, que atuou na Casam por mais de 30 anos, o que caçador precisa é de investimentos maciços para reverter a situação. Podemos dizer que o maior município que está sediado na Casam, no extremo oeste, e no oeste é caçador. Então nós temos o direito de exigir da Casam investimentos, que realmente a falta de água em caçador é gritante, é muita falta de água. Qualquer problema que tem, o sistema vai lá embaixo e demora dois a três dias para recuperar. E eu quero aqui defender os funcionários da Casam, porque realmente estão fazendo o possível e o impossível aqui em caçador. Mas a Casam tem que dar mais condições de trabalho e melhorar o sistema, para que nós possamos assim resolver por uma vez por todas essa falta de água em nossa cidade.